Com direito à música especial, o Botafogo anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Bastos, de 32 anos, que estava livre no mercado após deixar o Al-Ali da Arábia Saudita. Segundo o diretor de futebol André Mazzucco, ele é o último reforço do Glorioso na temporada 2023. O defensor, que chegou no domingo ao Rio de Janeiro acompanhado da família, assinou contrato válido até dezembro de 2024, após um longo processo burocrático por conta das leis de Angola, seu país natal. Com 1,84 metros de altura, Bastos atuou quatro temporadas na Lásio. Bastos, Bastos, e tipo nas águas é o nosso astro, astro, mana quer muita força, não tem sossego, avisa pra geral que o palanca negra já é alvinegro, yeah! Bastos, 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 Bastos. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.